A gente estava conversando informalmente aqui sobre o jogo, acho que tudo levou a crer que era o ano do Botafogo, de chegar nessa cena e de encher, encheu na verdade o torcedor na expectativa ali nos pênaltis. Qual que é a avaliação que vocês fazem do campeonato todo, daquele último momento ali em que vocês voltaram para casa? Assim, a gente voltou para casa com aquele sentimento realmente que dava para a gente ter continuado, né? Isso lógico com respeito à equipe do Samba, a equipe que merece respeito, mas a gente tinha essa capacidade, essa qualidade para continuar. Eu creio que dos mata-mata o mais equilibrado foi o nosso confronto, né? Não é fácil você chegar na vila, encontrar o Santos dentro da sua torcida, né? E você fazer um primeiro tempo ali de quase classe o gol, né? Depois aprender a se segurar durante uma partida difícil, com um churro, um campo pesado. Realmente ficou esse curtinho realmente de dar para continuar, né? Pela qualidade do grupo, pela família que se fez aqui, né? Até coloquei após a partida, né? O respeito que houve do atleta com o outro atleta aqui, com a comissão, da comissão com os atletas. Realmente um ambiente de time que poderia chegar, né? Quem sabe numa final de Paulistão. Mas a gente sabe que às vezes foge um pouquinho do nosso controle, né? As coisas, infelizmente, não passamos. Realmente a tristeza é grande por essa possibilidade que a gente tinha real, né? A gente não está aqui jogando conversa fora. Ontem era, acho que, duas horas da madrugada. Eu estava bem em casa e ainda se remoendo um pouquinho dessa situação. A gente sabe que não volta mais atrás, mas a gente fica feliz por tudo que foi construído, né? Aqui no Botafogo, o empenho das atletas, o empenho da diretoria para estar nos honrando. Então, eu creio que até aqui realmente foi um trabalho muito válido. E agora é que vamos olhar para frente porque a vida continua. O sentido de sentimento, de frustração, ele ficou maior ainda. Porque vocês lutaram muito no primeiro campeonato que era para conseguir a classificação das quartas. O Matamar deu outro campeonato, diferente dele no primeiro campeonato. E aí, para piorar as coisas, vai para os pênaltis e vai para o terceiro campeonato. Porque ali está tudo em jogo justamente naquele momento. Quando você defendeu o pênalti do Victor Dueno, o que é que você pensou naquela hora, o que é que você imaginou naquela hora que ia dar tudo certo? É, primeiro, né, falar da competição, realmente, dos objetivos. Acho que o objetivo primeiro, devido a um reparto curto e difícil, realmente era você garantir a permanência do Botafogo na Série A1. Acho que isso era o mínimo que a gente poderia estar fazendo. Graças a Deus, nós conseguimos três rodadas antes de acabar a primeira fase. Eu creio que isso também foi importante. Depois de ter um tempo para poder brigar para a classificação, eu creio que os objetivos foram conquistados passo a passo. Pela dificuldade da competição, a gente conseguiu já a permanência do clube três rodadas antes de acabar, realmente foi importante. Classificação, mata-mata, realmente, em casa, a gente tinha que fazer um belo resultado, mas devido ao jogo bem trocado, a gente não conseguiu. Uma vitória seria muito importante. Fomos na casa do aniversário, realmente, para vencer a partida, tanto que o primeiro tempo, maravilhoso da gente, o segundo tempo a gente começou bem, depois aquele sufoco do time da casa, o normal daquele sufoco, você tem que saber se defender, a gente soube fazer isso, graças a Deus. E nos pênaltis, realmente, a gente, qual é a esperança, né? Lógico que o pensamento tem que estar sempre que vai dar, que a gente vai conseguir. E quando eu defini o pênalti, ouvindo os relatos dos companheiros, pô, Thiago não pegou o pênalti, vai ser nossa, a vaga vai ser nossa. Então o pensamento e a expectativa de todos era essa, com certeza, do torcedor que estava ali atrás do gol, realmente, essa é a expectativa quando você vai para os pênaltis. Quando o goleiro, graças a Deus, consegue pegar o pênalti, os companheiros têm essa, aumenta essa expectativa. E as coisas foram acontecendo como a gente não queria, felizmente aconteceu, mas serve de aprendizado e superar, realmente, essa dor que dá uma passagem para uma semifinal. O Thiago, o saldo, no geral, do campeonato, então, para você, é bom. Pergunto isso, até mesmo pelo feedback, né? A gente teve a oportunidade de ouvir alguns torcedores e todo mundo ficou com esse mesmo sentimento, pô, triste, podia ter chegado, tinha a chance, mas estimulou bem. É um saldo que vocês têm também, do Paulista? É, um saldo, eu acho que, não como a gente queria, porque foi montado um time para, não apenas para permanecer na Série A1, mas, realmente, para chegar e ligar. A gente sempre usou muitos exemplos dos clubes do interior que chegaram à final, como o Aldax, o próprio Bituano, que foi campeão Paulista, então, a gente sempre colocou esses clubes como exemplos pelo clube que se formou. Foram jogadores selecionais, jogadores com acesso à experiência, para chegar a uma situação de mata-mata e ir passando e chegar até a final. Mas, infelizmente, a gente sabe que não acontece a lei como a gente planeja, né? A gente sabe que tem um aniversário de qualidade, também tem toda uma estrutura, todo um planejamento montado que vai brigar, mas, realmente, se olhar, realmente o saldo pelo trabalho, pelo desenvolvimento, realmente foi positivo, não como a gente queria, mas, realmente, foi positivo, graças a Deus. Tiago, não é procurar culpa, nem responsabilizar ninguém, etc. Mas, a gente teve três fatores, não é? Nessa fase decisiva, que foram muito importantes para acabar do jeito que acabou. O primeiro fator foi não ter conseguido fazer o resultado em casa, em motivos, na partida de Ida, né? O primeiro jogador aqui em Santa Cruz. O segundo fator é que não foi o Santos que teve a bola no jogo. Foi o Botafogo que teve a bola no jogo, naquele cruzamento do Taylor, o Bruno Moraes, a bola que acabou prendendo no pé dele, lá, cara, cara, com o Banderlei, não conseguiu guardar. E depois, fatalmente, os três perdidos batidos para fora. A gente sabe que o resultado é uma somatória de todas as coisas, mas o que mais pesou, na sua opinião, desses três fatores? Ah, é... o instituto todo, né, até porque a gente poderia ter feito o resultado aqui em casa. Infelizmente, realmente, o time do Santos bem fechado não queria tomar o gol. A gente também, segurando para levar um resultado de no mínimo, realmente, de empate, a gente queria a vitória para chegar lá e ter uma certa tranquilidade, né? Mas eu vejo que não podemos estar aqui apontando lá o fundamental. Acho que poderia ter feito o resultado aqui também. Não fizemos, né? Então, lá na ilha, perdão, lá na vila, né? Foi bem, bem difícil, porque o campo molhado, o chacado, a bola muito mais rápido, a gente está acostumado no nosso campo, porque é um gramado muito bom. Mas na vila, devido às chuvas, independente se chovesse ou não, realmente lá a gente sabe que eles molham o campo bastante, está ficando bastante rápido o jogo. Então, isso tudo muda um pouquinho, né? A bola torna mais rápido. Então, acho que não podemos estar aqui crucificando ninguém, porque todo o grupo, né? Foi responsável, né? Por tudo que aconteceu, de bom e, infelizmente, de ruim. A gente pode ter muitos exemplos aí de pênaltis, na direção de pênaltis, nossa seleção brasileira, pouco tempo, a América, ele fez três pênaltis também, muito parecido. jogadores que estavam na seleção, uma final de Copa América, você teve o próprio jogador do Santos também, que aconteceu, devido ao gramado meio molhado, segundo o relato dos nossos companheiros, o próprio Marco falou, cuidado, o pé de apoio está afundando, porque estava encharcado, devido à chuva. Então, realmente foi uma fatalidade que aconteceu, e, então, exaltar mesmo o nosso companheiro, primeiramente, Deus, por tudo que nos capacitou e o nosso companheiro pela dedicação, pelo empenho, pelo foco que nenhum jogador aqui deixou cair e acho que é por aí. Tiago, você começou o campeonato aqui, a gente já acompanhava a sua trajetória, você jogou no time de vizinho da cidade do Rio Preto, tempos atrás, que se filmou muito bem lá no Cicacruz, fez um campeonato que no começo o pessoal às vezes falava assim, pô, será que o Thiago é o goleiro do Botafogo, será que é o goleiro que tem a postura de jogar no Botafogo no Bolestão? De repente, você começou um campeonato maravilhoso, fez um meio da segunda, terceira rodada para cá, você se filmou e acabou sendo destaque do Botafogo em muitos jogos, né? Tem aí a possibilidade de você continuar no Botafogo ou a pergunta que ele está direcionando a todos os jogadores? A letra da série, Série C, Série B, Série A, influi na sua decisão? Assim, você falou do trabalho, Eu creio que, por onde eu passei, o meu passado, Deus tem me dado capacidade, sabedoria e força para superar as dificuldades, né? Eu lembro quando eu cheguei no Santa Cruz, meu primeiro jogo, né? Eu estava lá quando, Vitória e Santantão, no aquecimento a torcida estava me xingando, E estava querendo, na época, o atleta, o goleiro estava lá e jogasse tudo. Então, você está no clube, para defender as coisas do clube, o torcedor já pegando no seu pé, já no aquecimento uma estreia. Imagina a dificuldade. E aqui, realmente, você chega no clube, realmente, há essa expectativa, essa pergunta, será que é o goleiro? Eu creio que isso, acho que em todos os setores, acho que sempre tem essa pergunta para ver se realmente é o atleta ideal para aquele clube, né? Mas eu creio que no decorrer das partidas do trabalho, a gente tem a oportunidade de nos mostrar realmente o dom, a nossa capacidade, e eu fico feliz por ter ajudado, por ter deixado algumas pessoas felizes, pelo trabalho, eu creio que isso é gratificante, esse reconhecimento também após uma boa competição. E voltando agora para realmente se há o desejo de permanecer, o desejo há, tanto que a família quer permanecer, gostou da cidade, realmente, uma cidade muito boa de se morar, minha filha está há pouco tempo no colégio, está criando um vínculo de amizade, meu filho também, minha esposa gostou, então, o interesse há, o desejo há, você colocou realmente a questão de série A, série B, série C, eu creio que nesse momento a gente vai analisar o projeto, o projeto de vida, o que vai ser apresentado, o que se dá para ser feito aqui no ano centenário é muito bom, então, a gente vai analisar, mas deixar de antemão que o desejo realmente há de permanecer, vamos estar orando a Deus para sentir paz nesse momento, porque é um momento que envolve a família, envolve muita gente, então é uma decisão muito importante, mas... é uma decisão Obrigado.